A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E honrando ao Criador Cristo é a luz divina para nós Vemos nele a perfeição Ouviremos sempre atento sua voz Que consola o coração Em amor, com vigor As jovens vão nos caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando ao Criador Se seguirmos sempre firmes ao Senhor Com sincero coração Ele nos dará O reino de esplendor O glorioso galardão Em amor, com vigor Nós jovens vamos caminhar Mostrando a luz do Salvador E honrando ao Criador A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL